Jamais perdi a esperança Como você me deu Sei de toda a sua vida Sempre a sua amiga vem contar pra mim E você chora de saudade Não suporta mais viver tão longe assim Meu amor, veja bem Se você errou, eu errei também Não é bom pra mim, nem pra você melhor Você aí sozinho e eu aqui tão só Meu amor, veja bem Se você errou, eu errei também Não é bom pra mim, nem pra você melhor Você aí sozinho e eu aqui tão só Recebi a sua carta e de alegria eu até chorei Venha meu amor depressa, esqueça o que passou Eu sempre te amei Vou vivendo aqui sofrendo, esperando o dia de você chegar Que emoção eu vou sentir, bendita seja a hora De você voltar Meu amor, veja bem Se você errou, eu errei também Não é bom pra mim, nem pra você melhor Você aí sozinho e eu aqui tão só Meu amor, veja bem Se você errou, eu errei também Não é bom pra mim, nem pra você melhor Não é bom pra mim, nem pra você melhor Você aí sozinho e eu aqui tão só Meu amor, veja bem Se você errou, eu errei também Não é bom pra mim, nem pra você melhor Você aí sozinho e eu aqui tão só Meu amor, veja bem Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer da minha vida Sem o seu carinho Eu já fiz tudo Mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender sua ilusão E quem sou eu pra ter você E quem sou eu pra ter você só pra mim Essa rosa vermelha tem espinhos Eu estou morrendo por essa flor Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a cruel solidão E a cruel solidão E vivo sem você Se eu bebo Se eu bebo Eu não sou eu pra ter você Eu não sou boêmio Eu não sou boêmio Se eu bebo Se eu bebo Eu choro No mesmo instante eu canto E grito seu nome Oh, querida amante Grito seu nome Oh, querida amante E eu não soube Ei cedo meu também E al Salz E aекоторante Escrita E as crianças E o Et Estra Pensou Mistur Se quer meu amor eu te dou Te amar é a minha intenção Me alivia a dor da paixão Me ofereço pra ser teu amor Vem cheia de charme bonita E seja o meu talismã Me traga a mais linda manhã Eu quero te amar muitos anos Amor brilha nos teus olhos Como um facho de luz O seu corpo me alucina O seu jeito me seduz Vem comigo Fazer amor Enlouquece me ver seu calor Vem comigo Ser meu amor E me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo ser meu amor E me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Tchau, 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 tchau Se quer meu amor eu te dou Se quer meu amor eu te dou Não se esquece, tchau, tchau, tchau Se querfo, tchau, 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 tchau Os olhos, como um facho de luz O seu corpo me alucina, o seu jeito me seduz Vem comigo fazer amor, me enlouquece e me dê seu calor Vem comigo ser meu amor, me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo fazer amor, me enlouquece e me dê seu calor Vem comigo ser meu amor, me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo fazer amor, me enlouquece e me dê seu calor Vem comigo ser meu amor, me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo fazer amor, me enlouquece e me dê seu calor Vem comigo ser meu amor, me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Olha só você, me faz assim Me dá carinho e muito mais Olha só você, me enlouquece Meu corpo aquece, isso é bom demais Juro sem você, sou um passarinho Longe do seu ninho, sem poder voar Mas quando fica comigo É meu mundo, meu abrigo Minha estrela pra pousar Eu quero ver a noite passar E subir, navegar Nesse amor, nas estrelas Pousar Nessa estação do amor Olha só você, me faz assim Me dá carinho, me dá carinho e muito mais Olha só você, me enlouquece Meu corpo aquece, isso é bom demais Juro sem você, me dá carinho Juro sem você, sou um passarinho Nesse amor, nas estrelas Nesse amor, nas estrelas Pousar Nessa estação do amor Eu quero ver a noite passar E subir, navegar Nesse amor, nas estrelas Pousar Nessa estação do amor Eu quero ver a noite passar E subir, navegar Nesse amor, nas estrelas Pousar Pousar Nessa estação do amor Eu quero ver a noite passar E subir, navegar Nesse amor, nas estrelas Pousar Nessa estação do amor Eu digo não Outra vez não E vou me tirar da minha vida Nunca mais quero te ver Meu coração Perde a razão E uma força estranha Me arrasta e me leva pra você Então você me domina E manda em mim Suga minha boca Me olhando assim Outra vez me entrego na vontade louca Sou um refém nos seus braços Faz o que bem quer Na preliminar É super mulher Outra vez me vencer Outra vez me vencer Outra vez me vencer Eu sair Então você me domina E manda em mim E manda em mim E manda em mim Suga minha boca Me olhando assim Outra vez me entrego Na vontade louca Sou um refém nos seus braços Faz o que bem quer Na preliminar É super mulher Outra vez me vencer Tiro a minha roupa Lençóis amassados Roupas pelo chão Ela manda no meu coração Ela manda no meu coração Que mulher danada Eu não resisti E outra vez com ela eu saí Lençóis amassados Roupas pelo chão Ela manda no meu coração Ela manda no meu coração Que mulher danada Eu não resisti E outra vez com ela eu saí Lençóis amassados Roupas pelo chão Ela manda no meu coração Ela manda no meu coração Ela manda no meu coração Que mulher danada Eu não resisti E outra vez com ela eu saí Lençóis amassados Roupas pelo chão Ela manda no meu coração Ela manda no meu coração Ao sol do meio-dia Ou na madrugada fria Quando precisar de mim Me chama que eu vou Se o desejo te queimar E você me desejar Telefona que eu corro Pra te dar O meu amor Você me amou De um jeito marcante Que ninguém me faz Depois me deixou Te O meu mundo levou Te Eu sofro demais Na segunda-feira Tudo é solidão Terça, quarta e quinta Aumenta a paixão Na sexta e no sábado Eu vou sofrer E no domingo Eu só quero morrer Quero o seu corpo Junto ao meu Meu coração Nunca te esqueceu Eu te procuro Pela cidade Se for preciso o mundo revirar Só vou parar Se um dia eu te encontrar Minha felicidade Na segunda-feira Tudo é solidão Terça, quarta e quinta Aumenta a paixão Na sexta e no sábado Eu vou sofrer E no domingo Eu só quero morrer Quero o seu corpo Junto ao meu Meu coração Nunca te esqueceu Eu te procuro Eu te procuro Pela cidade Se for preciso o mundo revirar Só vou parar Se um dia eu te encontrar Minha felicidade Quero o seu corpo Junto ao meu Meu coração Nunca te esqueceu Eu te procuro Eu te procuro Eu te procuro Pela cidade Se for preciso o mundo revirar Só vou parar Se um dia eu te encontrar Se um dia eu te encontrar Minha felicidade Quero o seu corpo Quero o seu corpo Quero o seu corpo Junto ao meu Meu coração Meu coração Nunca te esqueceu Nunca te esqueceu Eu te procuro Eu te procuro Pela cidade Se for preciso o mundo revirar Só vou parar Só vou parar Se um dia eu te encontrar Minha felicidade Minha felicidade De madrugada eu cheguei na casa dela com saudade dos seus beijos e ela não quis acordar Eu fiquei bem chateado Eu fiquei bem chateado com a sua atitude com o meu jeito meio rude Aí eu comecei a lhe gritar O resultado dela não ter atendido me deixou muito ferido e comecei a lhe falar Você não serve para ser minha mulher Quando eu quero você não quer Então vamos terminar Você não serve para ser minha mulher Quando eu quero você não quer Então vamos terminar Ai, ai, ai Eu tenho medo de você me machucar Ai, ai, ai Eu tenho medo de você não me amar De madrugada eu cheguei na casa dela com saudade dos seus beijos e ela não quis acordar Eu fiquei bem chateado com a sua atitude com o meu jeito meio rude Aí eu comecei a lhe gritar O resultado dela não ter atendido me deixou muito ferido e comecei a lhe falar Você não serve para ser minha mulher Quando eu quero você não quer Então vamos terminar Você não serve para ser minha mulher Quando eu quero você não quer Então vamos terminar Ai, ai, ai Eu tenho medo de você me machucar Ai, ai, ai Eu tenho medo de você não me amar Ai, ai, ai Eu tenho medo de você me machucar Ai, ai, ai Eu tenho medo de você não me amar Ai, ai, ai Eu tenho medo de você me machucar Ai, ai, ai Eu tenho medo de você não me amar Ai, ai, ai Eu tenho medo de você me machucar Ai, ai, ai Eu tenho medo de você não me amar Eu te amo, além dos limites de um mortal Eu te amo, e é a única coisa real Tem momentos em que eu sou a tua projeção Falo pela tua voz, já nem sinto os pés no chão Meu destino é flutuar nessa estranha dimensão Até ser teu coração Eu te amo, e o sol há de testemunhar Esse amor Pelo tempo em que o sol brilhar As pessoas contarão Nossa história de amor E as ruas se encherão Do teu perfume de flor Muitos versos te farei Tu serás minha canção E eu serei teu coração Eu te amo, e o sol há de testemunhar Esse amor Pelo tempo em que o sol brilhar As pessoas contarão As pessoas contarão Nossa história de amor E as ruas se encherão Do teu perfume de flor Muitos versos te farei Tu serás minha canção Tu serás minha canção E eu serei teu coração Eu te amo Olha Sei que tá difícil Mas não é impossível Que eu venha ter você Olha Você é meu número E pelo meu horóscopo Alguém vai aparecer Eu quero ser feliz Também sou filho de Deus Também sou filho de Deus Meus sonhos de amor Vão se misturar com os seus Eu vou amar você Eu vou pagar pra ver Olha Sei que tá difícil Mas não é impossível Que eu venha ter você Olha Você é meu número E pelo meu horóscopo Alguém vai aparecer Eu quero ser feliz Também sou filho de Deus Meus sonhos de amor Meus sonhos de amor Vão se misturar com os seus Eu vou amar você Eu vou pagar pra ver Eu vou amar você Eu vou pagar pra ver Eu vou amar você Eu vou amar você Teu amor é impossível Só até eu te beijar Teu corpo é inacessível Só até eu te tocar Não acredito em derrota Eu sou um cara teimoso demais Se o teu coração se abrir pra mim Eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi à lua Por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer Que aposto a minha vida Como não há no mundo Um cara que te ame Com amor tão profundo E queira Eu não desisto nunca de um amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você Dizem que eu não tenho chance Falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi à lua Por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer E aposto a minha vida Como não há no mundo Um cara que te ame Com amor tão profundo E queira Tanto ter você Eu não desisto nunca de um amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você Teu amor é impossível Só até eu te tocar Ela é desquitada Ela é desquitada Tinha um sorriso livre A liberdade na cara Ela é dona de si No trabalho ela corre, corre E em casa ela é pai e mãe Do pai seus filhos não sentem Tanta falta assim Agora ela só quer viver Para os seus filhos e mais ninguém Já sofreu muito na vida Pelo amor de alguém Agora ela só quer viver Dos seus filhos e mais ninguém Já sofreu muito na vida Pelo amor de alguém Ela é desquitada Ela é desquitada Ela tem um sorriso livre A liberdade na vida A liberdade na cara Já sofreu muito na vida Pelo amor de alguém Agora ela só quer viver Para os seus filhos e mais ninguém Já sofreu muito na vida Pelo amor de alguém Agora ela só quer viver Para os seus filhos e mais ninguém Já sofreu muito na vida Pelo amor de alguém Agora ela só quer viver Para os seus filhos e mais ninguém Já sofreu muito na vida Pelo amor de alguém Agora ela só quer viver Pelo amor de alguém Quando te vejo Bate o coração mais forte E me leva pro infinito Quando te vejo Quando vejo seu sorriso Sinto que estou bem perto Bem perto do paraíso Bem perto do paraíso Você é difícil de se conquistar Mas sei que agora pode se apaixonar Você é difícil de 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 se apaixonar Mas sei que agora Agora pode se apaixonar Agora pode se apaixonar Quando te vejo Quando te vejo Os olhos brilhar E os olhos brilhar E os olhos brilham bem mais Parece que o amor Vem dando sinais Você é difícil de se apaixonar Você é difícil de se apaixonar Você é difícil de se apaixonar Você está me deixando louco Está me matando aos poucos Com esse jeito indiferente Você mata a gente Meu coração despedaçado Não tem cola que te cola Só você junta os pedaços Mas foi embora Depois que perdi você Minha vida vale nada, eu não sou ninguém Estou feito uma planta Que precisa ser regada pra sobreviver Você está me deixando louco Está me matando aos poucos Com esse jeito indiferente Você mata a gente Meu coração despedaçado Não tem cola que te cola Só você junta os pedaços Mas foi embora Depois que perdi você Minha vida vale nada, eu não sou ninguém Estou feito uma planta Que precisa ser regada Pra sobreviver Pra sobreviver Fiz tudo o que pude pra fazer você feliz Mas sua atitude provou que você não quis Me abandonou, de mim se escondeu Não valorizou um grande amor que era só teu Hoje você vem toda sorridente Pensando que eu aceitaria normalmente Não vou mais aceitar Pra depois você me abandonar Quantas vezes te implorei Mas você não soube ouvir Quantas noites eu passei Só sem ter você comigo Agora eu digo Não vou mais lhe aceitar Nem que você venha pra ficar Não vou mais lhe aceitar Nem que você venha pra ficar Fiz tudo o que pude pra fazer você feliz Mas sua atitude provou que você não quis Me abandonou Me abandonou De mim se escondeu Não valorizou Um grande amor que era só teu Hoje você vem Toda sorridente Pensando que eu aceitaria normalmente Não vou mais aceitar Não vou mais aceitar Pra depois você me abandonar Quantas vezes te implorei Mas você não soube ouvir Quantas noites eu passei Quantas noites eu passei Só sem ter você comigo Agora eu digo Não vou mais lhe aceitar Nem que você venha pra ficar Não vou mais lhe aceitar Nem que você venha pra ficar Não vou mais lhe aceitar Nem que você venha pra ficar Não vou mais lhe aceitar Nem que você venha pra ficar Não vou mais lhe aceitar